Amar Você Amar Você Se desmoncha sem perceber Se desmoncha sem perceber Que o bom da vida dela é saber Sorrir, cantar, alhar Comer, beber, dormir, meu amor Brincar e namorar Que o bom da vida dela é saber Sorrir, cantar, alhar Comer, beber, dormir, meu amor Brincar e namorar Amar Você Ai que coisa vengosa É loucura gostosa Cá no meu coração Amar Você É bom no clarão da lua É bom na beira do mar É bom assim toda lua É bom pra lá e pra cá É bom no clarão da lua É bom na beira do mar É bom assim toda lua É bom pra lá e pra cá Meu amor quando chora me cala Meu amor quando chora me cala Me enrola com a voz mansa Se desmoncha sem perceber Se desmoncha sem perceber Que o bom da vida dela é saber Sorrir, cantar, alhar Comer, beber, dormir, meu amor Brincar e namorar Que o bom da vida dela é saber Sorrir, cantar, alhar Comer, beber, dormir, meu amor Brincar e namorar É bom no clarão da lua É bom na beira do mar É bom assim toda lua É bom pra lá e pra cá É bom no clarão da lua É bom na beira do mar É bom assim toda lua É bom pra lá e pra cá Mas é bom no clarão da lua É bom na beira do mar É bom assim toda lua É bom pra lá e pra cá É bom pra lá e pra cá Obrigado.